Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar com arroz branco, significado, como sabemos, branco é cor da pureza, da inocência e da paz. Ao sonhar com arroz branco, fique tranquilo ou tranquila, já que todas as áreas da sua vida estão entrando em um momento de abundância, felicidade plena. Sem maldades ou negatividade, a pureza representa a leveza, sinceridade nos acontecimentos futuros. Sonhar com arroz branco, meu ser de luz, este sonho é responsável por representar a paz interior e a pureza. Aquele pelo qual os outros tanto procuram. Lembre-se de que essa qualidade é uma das mais incríveis, por isso você é tão requisitado em seu ciclo social, pois irradia luz e Pai. Quer ter o seu sonho interpretado? Se caso esse vídeo não foi exatamente o que você esperava, deixe abaixo nos comentários detalhes sobre os seus sonhos. A hora, se é de dia ou de noite, com quem você estava, se existe alguma situação atípica, pode ser uma floresta, uma cidade, um carro, você estava voando, estava nadando, não importa a situação dos sonhos, sonhos sempre são atípicos às vezes. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta, eu retorno nesse vídeo, respondo a sua pergunta. Ninguém fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Você merece ter a resposta e a interpretação para o seu sonho. Sonhar com arroz significa pressários positivos relacionados ao trabalho, ao amor e ao seu dia a dia. É sinal de que você terá uma vida abundante e que as negatividades irão se desviar de você. Caso tenha sonhado com arroz, viverá uma fase romântica e feliz. Ver ou cozinhar arroz em sonho, fique sossegado, porque alguém desagradável vai afastar-se de você. Se você comer arroz em sonho, terá uma conversa proveitosa com alguém superior. Quando em sonho se joga arroz em recém-casado, é sinal de alerta para que não faça de surdo ao ser chamado, pois a sorte pode escapar. Plantar arroz em sonho, desfecho feliz em algum negócio. Ver uma plantação de arroz é indício de uma fartura e muita, muita felicidade, meu ser de luz. Significa necessidade básica, muita, muita sorte para você. Sonhar com dinheiro, jogo do bicho. Sonhar com dinheiro significa melhoria financeira, boas perspectivas de trabalho para os negócios e sorte no jogo. Receber dinheiro durante o sonho indica período de muita sorte. No jogo também aumento de salário e bons negócios. Acredite na sua sorte. Bicho, grupo, dezena, centena e milhar. Para você jogar no bicho, o bicho é leão. Grupo, dezesseis. Dezena, sessenta e dois. Centena, um, meia, dois. E um milhar, sete, um, meia, dois. Está aparecendo na tela, vou repetir. O bicho é leão. O grupo é dezesseis. A dezena é sessenta e dois. A centena é um, meia, dois. E um milhar, sete, um, meia, dois. Boa sorte em suas apostas. Excelentes ganhos. Mega Sena, dezena, dezenas sugeridas. 0,5, 10, 26, 35, 38 e 44. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil, dezena, dezena, dezenas sugeridas. 01, 04, 05, 06 e 09. 10, 11, 12, 13 e 15. 18, 18 e 19, 20, 22 e 25. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina, dezena sugeridas. 02, 17, 59, 62 e 80. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Mania, dezena sugeridas. 00, 03, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 37. 46, 52, 54, 59, 60 e 62. 73, 85, 87, 91, 94. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Time Mania, dezena sugeridas. 12, 24, 29, 30, 39, 41 e 78. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dupla cena. Dezena sugeridas para o primeiro e segundo sorteio. Primeiro sorteio. 05, 08, 11, 15, 35, 43 e 43. Segundo sorteio. 07, 09, 12, 27, 43 e 44. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dia de sorte. Dia de sorte. Dezena sugeridas. 09, 11, 16, 19, 22, 28, 30. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Super7, dezena sugeridas. 2, 5, 3, 6, 5, 2, 9. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Mais milionária. Dezena sugeridas e trevo da sorte. 07, 20. 22, 25, 43, 45, trevo 2 e 5, está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Olá, meu senhor de luz, lembrando você que diariamente aqui no canal Signos Love temos a leitura de tarô de sim ou não e também tarô de sim ou não para o amor. Não deixe de fazer a sua consulta, faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, um milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer vai realmente se realizar. Você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim, deixa o like, curta, compartilha e se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mai com aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Estrave a sua vida hoje.